Portanto, eu sou o sócio fundador há 34 anos que faço parte desta família e que me torne muito chegar até aqui. É uma mais-valia pertencer ao Instituto Óptico porque é um grupo que se distingue de todos os outros, porque temos a nossa independência e com uma vantagem sobre todos, é que nenhum de nós ópticos sócios do Instituto Óptico fazemos ou o Instituto Óptico não nos pode fazer consequência a nós próprios. E acho que isso é uma mais-valia comparado com os outros grupos. Para o consumidor final ser cliente do Instituto Óptico, tem a mais-valia e o profissionalismo que os ópticos que constituem o Instituto Óptico podem oferecer aos clientes. Isso é a parte mais importante. Portanto, profissionalismo, assistência pós-venda e realmente o próprio conhecimento das novas tecnologias que existem nas compensações ópticas que todos nós temos essas competências. Realmente se o Instituto Óptico é um grupo coeso, é um grupo sério e a população portuguesa vê o Instituto Óptico realmente com o Nestiraz, sendo que é um grupo que se preocupa em resolver os problemas visuais das pessoas. Para além disso, também, para nós ópticos, têm boas condições, conseguem-se boas condições com os nossos fornecedores, que eles sabem que realmente somos contentes, têm alguma notoriedade e fazendo parte desta família ainda vamos aumentar mais essa notoriedade e uma boa distribuição geográfica pelo país. Espero que se consiga, que o Instituto Óptico consiga melhorar-nos ainda mais as nossas condições, que eu estou convencido que sim, como parceria com os nossos professores. Espero também que o Instituto Óptico consiga crescer para ter uma maior visibilidade e uma melhor distribuição geográfica no país, que acho que isso que é muito importante. A principal conquista foi logo no início, portanto, quando se fundou o Instituto, conseguir juntar 50, já não me recordo muito bem, mas, portanto, juntar os sócios, conseguir juntar os sócios para se fundar o Instituto. Ser Instituto Óptico é ser o melhor para a evolução dos problemas visuais e espaciais.